Esta pergunta é de Mimi. Namaskaramu, Sadguru. Nas últimas semanas, você tem falado sobre fazer da casa um lugar doce para se viver. No entanto, o lar não pode ser doce para muitos que são vítimas da violência doméstica e que não podem escapar para nenhum lugar. Esse é um homem reclamando ou uma mulher? Mimi. Mimi. M-I-M-I. Parece ser uma mulher. Parece ser uma mulher. No Líbano, o número de vítimas aumentou 100% desde março de 2019 e o mesmo está acontecendo em todo o mundo após o confinamento. Como podemos ajudá-las nesses dias difíceis e o que elas podem fazer para sobreviver a esse período? Violência doméstica. Eu pensei que poderia ser um homem porque hoje em dia as mulheres estão mais em forma que os homens. Então, eu pensei que era um homem reclamando, mas ainda é uma mulher, infelizmente. Bem, veja, isso é o que estamos tentando mudar. É o que o mundo está tentando mudar. Por quê? Porque uma mulher ou um ser humano feminino tem certas responsabilidades biológicas em termos de nos trazer todos aqui. Por esse motivo, houve certas desvantagens sociais que evoluíram ao longo de um período de tempo. Essas desvantagens foram exploradas de maneira muito severa em muitas sociedades, em quase todos os lugares, mas não todo mundo, mas em todos os lugares, isso aconteceu. Em alguns lugares, tem apoio religioso, em alguns lugares, é de livre iniciativa. Para dominar e explorar uma mulher, indivíduos sempre o farão, eu quero que você entenda que não se trata apenas de mulheres, indivíduos tendem a explorar qualquer um que seja um pouco mais fraco do que eles. Bem, com pessoas em todo o mundo, isso costumava acontecer, felizmente, diminuiu consideravelmente. Quando estávamos crescendo, também, todos os dias na escola, você poderia ser agredido por uma coisa ou outra, quase todos os dias. Por que você está batendo em uma criança? Simplesmente porque elas são menores do que você. Você tinha até ditos, poupa o graveto e mima a criança, alguma coisa assim. Então, você não está agredindo elas porque você sabe algo melhor. Você não está agredindo elas porque você evoluiu e elas não evoluíram. E você vai acelerar a evolução como uma vareta. Simplesmente, elas são menores que você. Por que é que quando elas crescem, você não as agride? Porque agora você sabe a consequência. Assim, da mesma forma, eles não estão necessariamente agredindo alguém porque são mulheres. Eles estão agredindo porque elas são fisicamente mais fracas em comparação com um homem um pouco menor e mais fraca, em geral, pelo menos. Portanto, essa exploração de alguém que é mais fraco do que você, tanto física quanto financeiramente, socialmente, seja qual for a maneira que você for um pouco mais fraco, você será atropelado. Você sabe, uma vez eu estava... Havia algum tipo de assembleia por perto em Malanandu, que fica perto de Shiv Maga, no Gats ocidental. havia um acampamento lá e... isso faz bastante tempo, eu estou falando. Alguma coisa de yoga acontecendo e eles queriam que eu passasse um dia com eles. Então, eu fui. Naturalmente, meu modo de transporte sempre foi uma motocicleta naquela época. naqueles dias, a máquina de 250 cc, máquina de único golpe, era uma grande motocicleta. Hoje, quando estaciono ao lado da que tenho hoje, parece uma piada, mas... naqueles dias, era uma motocicleta grande na estrada, era a coisa mais rápida na estrada. Então, eu fui lá e... havia outras pessoas que estavam servindo no lugar. Então, em uma pequena luna, costumava haver uma pequena máquina chamada luna, uma coisa cinética. Então, nessa luna, esse cara foi comprar alguns legumes de um lugar distante e voltou, porque isso estava em uma floresta remota. e ele estava vindo com todas essas sacolas e um caminhão estava indo e o caminhão o empurrou para fora da estrada. Então, ele caiu e um pouco de dano, nenhum grande prejuízo, mas algum dano, alguma pele perdida, nenhum osso. Então, ele veio e estava dizendo o que aconteceu e você sabe, porque eu não tinha poder, ele me empurrou assim. Na estrada, você sempre tem que ter algum poder. Eu disse, não apenas na estrada, em qualquer lugar. Se você não tiver poder, eles o empurrarão. Infelizmente, o mundo se tornou assim. É por isso que um espaço espiritual é muito importante, onde as pessoas não são vistas por sua força. As pessoas não são vistas por sua força física ou força financeira ou algo assim, mas as pessoas são valorizadas apenas pelo que são. Precisamos construir uma sociedade assim. Essa violência dentro de casa, eu sei que muitas pessoas estão tentando lidar com isso como se fosse um problema homem e mulher. Isso não é um problema homem e mulher. Esse é um problema homem versus qualquer coisa. Qualquer coisa que seja mais fraco que você. Se for muito pequeno, você vai esmagar tudo. Se é um pouco grande, você joga pedras nele. Se é um pouco maior, você pega um pedaço de pau e bate nele. Simplesmente qualquer coisa. Por que as pessoas simplesmente atiravam no que quer que viam? animais selvagens e coisas assim. Nem sempre por comida. Se eles tivessem atirado para comer por causa de sua sobrevivência, isso é uma questão diferente. A maioria dos animais foi baleada simplesmente por prazer, porque eles não podem atirar de volta em você. Então, você atira em um búfalo porque ele não pode atirar em você. Você bate em uma criança porque ela não pode bater em você. você bate em uma mulher porque ela não pode bater em você. Então, isso está em todo lugar, mas hoje as mulheres têm escolhas. É a hora de fazermos essas escolhas. Não podemos consertar tudo imediatamente, mas vocês que têm filhos, empoderar a menina em sua casa é a coisa mais importante. Empoderamento não significa que ela deve se tornar a exploradora a partir de amanhã. Empoderamento é isso, que você não tem necessidade de explorar ninguém. Isso é empoderamento. Um ser humano é verdadeiramente empoderado que se eu me sentar aqui, eu me sinto maravilhoso sozinho, eu não preciso ter dez pessoas debaixo de mim para me sentir bem. Isso é empoderamento. Esse empoderamento tem que acontecer. Isso significa que você precisa observar o processo espiritual, o mundo inteiro. Processo espiritual não significa olhar para cima, olhar para baixo, é sobre virar-se para o interior e entrar em contato com a natureza essencial de quem nós somos. Se não tocarmos isso, seremos como qualquer outro animal. Isso aconteceu um dia. Um leão estava andando na floresta e ele estava se sentindo como aquele homem na cena de violência doméstica. Desfilando um pouco, pensando assim, ele viu uma raposa e pegou e disse, ei, quem é o rei da floresta? Raposas, você sabe como são. Oh, meu senhor, você não é apenas o rei da floresta, você é o rei do universo. Ele se sentiu um pouco mais, ficou inflado e então ele estava desfilando por aí. Então, ele viu um leopardo e o pegou. Quem é o rei da floresta? Ele estremeceu, porque ele não é páreo para o leão. Ele disse, não, não, você é definitivamente o rei da floresta, não há duas opções para isso. Se eu tivesse duas opções, seria você e você. Então, ele estava se sentindo realmente maravilhoso. Até um leopardo está tremendo na sua frente e ele chegou a uma pequena clareira. Lá, ele viu um enorme elefante em pé. Então, ele rugiu, quem é o rei da floresta? O elefante, sem uma palavra, com sua tromba, pegou, girou e surrou ele no chão. Com as costas doendo muito, você poderia ter apenas me falado. O elefante disse, mas eu tinha que provar o meu ponto de vista. Então, esse problema, em que sempre que você encontra alguém um pouco mais fraco que você, fisicamente, financeiramente, socialmente, politicamente, você quer agredi-los, isso é muito animalesco, está ok para o reino animal, mas não é ok para seres humanos. aqui,